E Musama é uma figura enigmática que governa o mundo e seus poderes estão além da compreensão e para desvendar um pouco das origens, precisamos revisitar um passado apagado pelo tempo e pela história da dinastia Nerona até uma época onde deuses e demônios corriam soltos pelo mundo quer saber mais das origens e dos poderes de Imunerona? Deus liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou entre o Fuzari e quase o vídeo para vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje vamos falar sobre Imunerona, o anime acabou de chegar naquele ponto onde temos o diálogo com o Rei Cobre e vemos um pouquinho daqueles poderes demoníacos de Musama, o rabinho do diabo aparecendo e somando com as revelações atuais dos poderes dos Gorosei serem de fato gerados por Imunusama Pseudo Imortalidade, o Círculo Mágico, Magia Negra afinal, o que é Imunerona? uma figura poderosa do século perdido ou algo muito mais antigo? assiste esse vídeo porque eu compilei diversas coisas das origens de Imunusama somado aos poderes que podem explodir a sua cabeça em novas teorias se você é novo no canal, assiste na maciota se você gostar eu peço para você se inscrever se você é da pior geração, dê um like para dar uma força para esse vídeo esquece de botar no Mangão no Prime Best, o link está aqui, dá essa força para a gente é isso, recadinho dado, agora sim vamos falar tudo sobre as origens da Dinastia Nerona então vamos lá meus amigos, o Trono Vazio, ele é um símbolo para o mundo de One Piece porque em sua frente jaz 20 armas que representam cada um dos 20 reinos que fundaram o governo mundial simbolizando a proteção sobre esse assento e embora na verdade existam 19 armas já que Nefertari Lili, a monarca do reino de Arabasta decidiu não se tornar uma nobre mundial não é só o número de armas que está errado já que todo esse simbolismo do trono para o mundo é uma premissa totalmente falsa ninguém tem permissão para sentar nesse trono nem mesmo os cinco anciões ou os nobres do mundo porque a sua vaga vazia simboliza que o mundo não é governado por uma única figura enviando então uma mensagem de paz ao tornar todos os membros da realeza iguais perante esse trono mas eis então que somos surpreendidos o trono vazio é secretamente ocupado pelo misterioso Imu cuja autoridade é superior a dos cinco anciões eles o chamam de criador do mundo e Musama é fascinante todos os mistérios que envolvem a sua ascensão divina como um rei do mundo é sem dúvidas uma das maiores peças para o final da série e recentemente descobrimos inclusive porque os Gorosei herdeiros desse juramento dos 20 reis de nunca ter alguém se sentando no trono do centro do mundo acatam as ordens de Musama tudo porque eles são marionetes vítimas de um pacto com o diabo em que uma falha pode custar a sua vida se olharmos um pouco para os aspectos que Oda utiliza para compor esse grandíssimo vilão da série conseguimos descobrir muito sobre Musama porque ao criar os governantes que vemos ao longo da história de One Piece Oda ele tece uma colcha de retalhos ele pega diversos fragmentos aqui mas frequentemente também ele baseou os reis e seus reinos em países da vida real este é provavelmente o mais notório quando você olha para os monarcas que puderam ser vistos participando da última reverie porque todos eles são praticamente uma amálgama dos estereótipos dos países que eles deveriam representar claro, de forma bem caricata temos o Rei Hambúrguer que lembra muito Abraham Lincoln e recebeu o nome em homenagem aos hambúrgueres uma comida bem estereotipada americana temos o King Tacos que lembra o revolucionário mexicano Emilio Zapata e recebeu esse nome também em homenagem à comida tradicional mexicana o Rei Chá 4 que é uma referência clara a todo o estilo e a importância do chá na cultura britânica mas o mais interessante são quando olhamos para os primeiros 20 reinos fundadores que formam o que hoje é conhecido o governo mundial os países que inspiraram eles até agora aprendemos sobre alguns primeiro temos a família Don Quixote de todo o reino de Dressrosa que são inspirados pela Espanha o próprio nome dessa família vem do personagem titular do romance chamado Don Quixote um dos romances espanhóis claro mais famosos e vendidos de todos os tempos temos também a própria família Nefertari o reino de Arabasta que acabam sendo inspirados em todo o Oriente Médio Moderno e também no Egito Antigo o nome Nefertari vem possivelmente do nome de uma rainha do Egito chamada Nefertiti que se acreditava ter sido uma mulher rei por um breve período do tempo e finalmente agora com a dinastia Nerona surgindo eles podem ser inspirados na Roma Antiga o sobrenome Nerona pode ser uma grandíssima referência às tochas de Nero que é um quadro e seu nome original em polonês é chamado de Pochodier Nerona é uma pintura de um artista polonês que retrata um grupo de mártires cristãos primitivos prestes a serem queimados vivos como supostos perpetradores do grande incêndio de Roma durante o reinado do imperador Nero mas sabemos que foi o Nero que queimou só que aqui culparam os cristãos então é uma comparação interessante por conta desse relacionamento entre inclusive os dois governantes egípcios e romanos Cleópatra e César Nerona e Nefertari quando somamos aqui sobre a influência bíblica que Oda tem usado na sua história Arcanoa, Grande Dilúvio Arborizadão, Eva Kuma representando Jesus quando olhamos em relação a Emu, Samai o Gorosei é muito interessante porque quando Ivankov especula sobre a família Nerona Emu, ele usa um livro intitulado Gênesis uma clara referência ao livro do Gênesis o primeiro livro da Bíblia Hebraica e do Antigo Testamento Cristão que detalha toda a criação do universo Emu é alguém chamado de criador do mundo pelos cinco anciões o que acaba alimentando a ideia de Emu Samai ser essa figura divina só que uma coisa interessante sobre o nome completo de Nerona, Emu é que quando é escrito os dois em katakana eles podem ser combinados para formar um kanji que significa tanto Deus quanto Buda e quando combina os dois eles formam a palavra Shinbutsu que é uma palavra geralmente usada para se referir a noção coletiva de todas as divindades isso se torna muito legal quando ali me mostra a voz de Emu Samai que são várias vozes sobrepostas a primeira vez que vemos Emu Samai está cercado por flores árvores em uma sala que parece um jardim chamado Sala das Flores e bom uma das histórias mais famosas do livro do Gênesis é também a história de Adão e Eva comendo o fruto proibido fruto do conhecimento do bem e do mal e posteriormente sendo banidos do Jardim do Éden considerando toda a importância que a fruta do diabo e as árvores Adão e Eva tem na história de One Piece é muito provável que a história de Emu Samai em si tem alguma conexão muito pesada com a origem das Akumas do Mi e com todo o passado do mundo de One Piece uma coisa que eu acho particularmente interessante sobre Emu também vem da sua conexão com os Gorosei as 5 estrelas anciãs onde cada um dos membros originais pelo menos tem o nome de um planeta de nosso sistema solar e quando soamos isso temos as 3 armas antigas que também tem nomes de planetas e Mu até agora não tem um significado que o conecte diretamente ao sistema solar no entanto se lermos ao contrário e Mu temos o Mi que é uma palavra japonesa para oceano agora outra coisa a árvore mencionada também no Jardim do Éden que é pouco falada mas é a árvore da vida a árvore eterna que concede mortalidade àqueles que comem dela embora não seja declarado diretamente está além de fortemente implícito que Imu é imortal e recebeu a cirurgia perene só que ao falar sobre isso aqui o Ivankov se pergunta se Imu que senta no trono vazio é o mesmo santo Imu que governou a família Nerona 800 anos atrás olha que coisa interessante além de insinuar a imortalidade o Imu da família Nerona mencionado por Ivankov é chamado de santo Imu mas o que vemos no presente não é isso ele é chamado de Deus criador do mundo isso provavelmente ocorre porque Imu ascendeu acima de um mero posto de santo uma vez que eles tomaram o trono vazio ele se tornou algo semelhante realmente a Deus o criador daí o motivo pelo qual o nome daqueles que julgam até mesmo os santos de Mary Joyce serem cavaleiros de Deus eles que impõem a vontade dessa divindade parece haver uma hierarquia acontecendo aqui com os santos cavaleiros de Deus provavelmente destinados a serem os anjos e o criador como sendo Imu Sama agora os poderes de Imu também estão além da compreensão né galera ele devorou o fogo de sábado ele criou uma cauda demoníaca que parecia pingar tinta para matar cobre acima de tudo ele concede poderes e uma pseudo imortalidade aos Gorosei agora olha que interessante isso aqui uma das peças literárias mais famosas conhecidas mundialmente se chama o retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde que segue o personagem Dorian Gray um jovem cujo desejo de permanecer eternamente jovem misteriosamente se torna realidade só que ao invés de envelhecer um retrato dele pintado por um artista mostra os efeitos do seu estilo de vida imoral e hedonista enquanto Dorian permanece exteriormente jovem e sempre bonito o retrato se torna cada vez mais velho grotesco refletindo a corrupção da sua alma o Oda ele é um fã de clássicos literários e usa isso como inspiração em diversos pontos um exemplo bem simples é o nome do navio do barba branca sendo Moby Dick nomeado em homenagem a esse romance de 1851 de mesmo nome feito por Herman Melville e se você procurar mais a fundo nas entrelinhas desse iceberg você vai achar diversos livros como The Incredible Tide a incrível maré que eu recomendo vocês lerem é um livro de Alexander Kahn é um livro que conta a história de um mundo que foi tirado do seu eixo e os continentes afundaram no oceano restando apenas pequenas ilhotas tem muitos livros aqui que você pode tirar de uma pista mas o retrato de Dorian Gray pode de fato nos revelar muito sobre Mussan principalmente quando você vê aquela cena dele encarando o quadro de Nefertari Lily e olha só há muito tempo já teorizávamos que os Gorosei eles eram imortais mas não sabíamos como devido a todo o fato que eles pareciam exatamente iguais há 22 anos durante os eventos do incidente de Ohara na capa que Vegapunk conheceu eles só que essa teoria foi sutilmente confirmada com o incidente de Godevale 38 anos atrás onde vemos o Saturno parecendo exatamente o mesmo que ele era no presente e isso acabou totalmente confirmado onde vemos mais uma vez Saturno há 200 anos atrás do mesmo jeito os Gorosei eles não são apenas imortais mas também são invencíveis sensano né assim como o retrato de Dorian absorvendo as consequências dos seus pecados os Gorosei parecem imunes a danos isso é trazido à tona pelo próprio Luffy e mostrado por diversas vezes no arco de Egghead que todo ataque lançado em direção aos Gorosei apenas recocheteia neles nada parece funcionar pois eles apenas se regeneram de qualquer dano que recebem a única coisa que funcionou de fato foi o Haki de Joy Boy preso em uma corda ancestral as semelhanças com o retrato de Dorian Gray só aumentam quando você leva em conta como a história ela termina porque temos Dorian dominado pela culpa e o horror do que ele se tornou Dorian tenta destruir o retrato que absorveu todas as consequências dos seus pecados no entanto ao esfaquear o retrato ele inadvertidamente acaba se matando após a sua morte o corpo de Dorian é encontrado envelhecido murcho enquanto o retrato dele retorna a seu estado original de beleza juvenil ao falhar com o Imusama Saturno é despojado dos seus poderes despojado da sua imortalidade todos os anos que ele ignorou devido a esse pacto finalmente o alcançaram ele envelhece até não ser nada além de um esqueleto Saturno era Dorian Gray e o Imusama o retrato que absorvia os seus danos mas que ao momento retoma a sua vida e agora no lugar de Saturno chega outra pessoa para fazer um acordo com o diabo São Fih Garlin de Garlin bom uma cena que eu acho muito emblemática e que pode ser ligada a Imusama vem do momento que o Saturno ele emerge em Egghead e temos esse pentagrama misterioso surgindo dele e um demônio emerge com raios negros e tudo mais porém no time skip temos uma cena muito curiosa quando o Brook pousa na ilha Nakamura descobrimos que ali é um reino que contém uma tribo que é adoradora de Satanás e é governada por Pekori só que eles tinham um pentagrama desenhado no chão e diziam usar magia negra para tentar invocar o próprio diabo essa cena o círculo mágico a magia negra é basicamente o que vimos com Gorosei e com Imusama dada aquela inversão de papéis que a série traz com os D sendo inimigos dos deuses sendo chamados inclusive de demônios e Imusama pode ser ou ter no seu corpo um demônio primordial como sendo a antítese de Nika e por isso que as Akumas do Mi hoje são chamadas de frutas do diabo porque talvez costumava haver demônios com esses poderes governando o mundo num passado longínquo deuses também estariam lá então poderia haver um choque entre essas coalizões deuses liderados por Nika e demônios liderado pela entidade que está com o Imu a diferença de lados podemos ver nas nuvens brancas que cercam as Zoans Luffy no Gear 5 com uma nuvem branca e as nuvens pretas nos Zoans que estão do lado oposto a ele isso aqui galera é uma coisa que antecede inclusive o Reino Antigo porque sabemos que o Reino Antigo eles apenas tornaram os desejos em poderes para a evolução humana eles na verdade conseguiram consolidar isso nas frutas mas os poderes podem ser inerentes e ancestrais e o Gorosei selou um pacto diretamente com esses demônios antigos e por isso não tem nomes de frutas somente dos demônios eles usaram algum tipo de pentagrama círculo de invocação esta pode ser uma maneira real para invocar os poderes de forma inerente desses demônios porque esses são poderes não dados comendo uma fruta do diabo mas invocando literalmente demônios e isso vem através de Imusama o Gorosei precisa passar por um ritual para conseguir desbloquear tudo isso e Imu ou melhor a entidade por trás dele é um demônio talvez o único demônio restante do mundo quem sabe o resto deles morreu durante uma grande inundação anos atrás e essas frutas crescendo ao redor do mundo representam a vontade deles criando aqui um outro choque entre a vontade dos demônios e essa vontade dos de Imu possui um poder desconhecido e isso pode ser algo como conceder a imortalidade e os poderes quando um pacto é criado e por isso que os Gorosei se tornam imortais agora lembram que a única coisa que dissipou os Gorosei e Imusama caiu de joelhos foi o Haki o de Joy Boy isso por si só é algo grandioso porque pode comprovar que o Haki é um poder descoberto pelos humanos para combater esses demônios nas eras ancestrais lembram que o Kaido reforça que somente com o Haki pode-se conquistar o mundo talvez seja um poder inerente da humanidade Imu é o diabo original o próprio mar e o mundo e por isso odeia usuários de Akuma no Mi porque são pessoas que usurparam os poderes dessa raça demoníaca ancestral legal pra caramba eu gosto de que o Haki foi descoberto como uma contramedida para lutar contra esses poderes eu não acho que todos os poderes de Akuma no Mi nasceram no século perdido eu acho que são coisas muito mais antigas bem ancestrais mas que o reino antigo ele catalisou quando conseguiu juntar isso e transformar em frutas porque o mar odeia os usuários de Akuma no Mi porque talvez sejam realmente poderes de demônios reais aí acaba trazendo um pouco daquele lado cinzento que talvez o reino antigo não mexeu somente com coisas boas para a sua evolução humana eu gosto bastante quanto a Imu Sama bom sabemos que Nerona pelo menos o santo Imu Nerona ele é de 800 anos atrás mas eu acredito que ele tem algum poder inerente uma entidade talvez o demônio que é a contraparte de Nika que é de muito 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 anterior eu gosto inclusive de pensar a qual a origem das zoãs míticas porque são lendas mitos como é que isso acabou se tornando um desejo alguém tentou virar uma fênix um dragão eu acho que as zoãs acaba sendo um pouquinho diferente principalmente as míticas que poderiam ser criaturas que viviam dentro do jardim do Éden com Nika esse outro demônio representando um dos dois lados e o jardim do Éden era repleto de todas essas criaturas míticas mas com o tempo eles acabaram presos dentro de frutas inclusive o próprio Nika deu sol e Musama é o único com o poder inerente que restou bom parei bastante já né tem alguma teoria? consegue formular alguma teoria? eu gosto disso aí eu não venho pra responder nada eu venho pra deixar tudo mais confuso qual sua teoria? acho que o Haki pode ser originado pra se defender desses grandes poderes e Musama é mais antigo do que o século perdido? deixa aqui quero saber o que vocês pensam se gostou desse vídeo deixa um likezão até a próxima vindo pra assistirem fui Música 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 Música